Quanto mais tento não pensar A consciência me faz lembrar Quantas vezes deixei e voltei Coração cachorro quis tentar Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô moendo osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a dor de pipinha Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô moendo osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a dor de pipinha Beatriz Nascimento Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô moendo osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a dor de pipinha Agora eu tô sofrendo moço Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô moendo osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a dor de pipinha Agora eu tô sofrendo moço Agora eu tô sofrendo moço Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô moendo osso Se eu te contar, você não acredita A minha tipirona é a dor de pipinha